Fica amor, por favor, não deixe amor Fica junto aqui comigo e me amar Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora E fica amor, por favor, não deixe amor Fica junto aqui comigo e me amar Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vou e me bailar e me abraçar Solta o corpo Onde mais tem você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, cheia de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E fica amor, por favor, não deixe amor Fica junto aqui comigo e me amar Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar e me abraçar Só não é bom quando você diz que vai embora Onde mais tem você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, cheia de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E aí Fala só, tá tudo bem por aí ou não? Aqui tá bom demais Fala só, tá tudo bem por aí ou não? Aqui tá bom demais Fala só, tá tudo bem por aí ou não? Vem cá, amor, por favor, não deixe amor Fica junto aqui comigo e me amar Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar e me abraçar E solta o corpo Onde mais tem você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, cheia de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E aí Meio bolinho não muda para mim Viva a beira Oi, vamos lá Oi, vem bailar e me dançar e solta o corpo Onde mais tem você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, cheia de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar e me dançar e solta o corpo Onde mais tem você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, cheia de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Passa o brilho